Tô de volta com o nosso Caixa de Música, que bom ter você com a gente por aí. Hoje o nosso Caixa de Música vai estar lotado, viu? Mas por agora, teremos representantes de um grupo que vem lá da Fade Minas. Eles estão representando algumas pessoas, como por exemplo, o Matheus Rangel, a Rebeca, a Bia, a Stephanie e a Evelyn. Eu vou conversar agora com o André e com a Aninha. Seja bem-vindo, gente. Obrigada. O grupo de vocês é a primeira vez que vem? O grupo é a primeira vez. Pronto, mas o André já veio por aqui, já trouxe alguns talentos da Fade Minas aqui pra gente. Especial. Gente, eu queria saber porque tem muitos talentos musicais na Fade Minas. André, você coordena a parte da música e foi você até que deu essa ideia, o insight de surgir esse grupo? Viu a necessidade de surgir esse grupo? Quantos grupos e ministérios, mais ou menos, tem hoje na Fade Minas? Olha, outro dia eu tava contando, assim, ministérios entre solistas, grupos, a parte instrumental. A gente tava com uns 15. Uau. Ou passando um pouquinho, mas é por aí. A gente tá com dois corais, o jovem universitário, o coral infantil. Aí cada grupo, cada coral universitário jovem tem um grupo, né? Aí tem um outro grupinho menor desse grupo também. Aí você tem o quarteto de cordas, você tem a orquestra. Então, assim, tem... Consegue utilizar ao máximo os talentos de lá. A ideia é essa, a gente vai buscar ao máximo utilizar. Hoje você é o diretor musical do grupo. E cantor também, você canta, né? Porque eu vi você passando o som ali e vai cantar daqui a pouco no próximo bloco. Isso, eu vou cantar também. Você é diretor musical e cantor do Grupo Uni. E a Aninha, você canta o quê, Aninha? Soprano, soprano. Soprano. Você vai fazer o quê na faculdade? Faço pedagogia. Pedagogia. Boa, legal. Ou seja, você tá representando aqui todos os seus outros amigos que estão aqui nos bastidores. E no próximo bloco eles vão invadir a caixa, o palco do Caixa de Música, pra cantar suas lindas canções. Você me falou, André, desses diversos grupos, 15 mais ou menos. Mas onde que veio a necessidade de fazer então o Grupo Uni? E foi recente, né? Em 2023? Foi, foi recente. Eu cheguei lá em 2023. Ah, pronto. E até então o colégio ele trabalhava com um coral, alguns internatos trabalham assim, mas com um coral. A gente não tem tantos músicos lá. Mas a gente tem muita gente envolvida com música, assim, que gosta de música. Eu falei assim, poxa, a gente podia potencializar essas áreas, né? Porque se você tem só um grupo, um coral, um segmento, é difícil isso. E, bom, cada grupo necessita de algo diferente. Então, o grupo jovem, o coral jovem, a galera do sino médio necessita de uma coisa. O coral universitário tem outra rotina de trabalho com ela, mas, vou dizer, é difícil às vezes a gente se juntar pra ensaiar. Então, assim, vamos fazer o coral universitário e desse coral vamos tirar um grupo, né? Então, eu tirei um grupo só dos universitários. É um desafio. Acho que a gente conversou isso, a última vez que você veio aqui, também com o grupo, com ministérios, o internato, ele tem essa problema que também pode virar uma oportunidade pra quem tá por lá. A rotatividade, né? Toda hora a gente sai por conta do terceiro... Você tem que ano? Tô no sexto período. Isso é o último já? Não, ainda não. Próximo dois anos, dois semestres ainda. Porque tem muita gente que, por exemplo, se forma, vai embora, o grupo tem que continuar, mas a pessoa tem que ir embora. Às vezes tem alguns que conseguem um jeito lá pra ficar. Como que é você, a sua visão, você que é o cara que hoje cuida da música, quem tá na hora certa, o momento de entrar agora no grupo, é um desafio? É desafio, porque, como você falou, né? São muitos talentos. Então, assim, a gente não vai só por quem canta bem. Lógico, quem canta bem, a gente tenta ajustar ali, mas as vozes que se encaixam, né? Então, essa é uma dificuldade. Mas, ó, uma curiosidade, por exemplo, não sei se a Aninha sabe disso, mas quem ouviu ela cantando foi minha esposa. Olha aí, revelações, né? Você lembrava disso aí? Não, né? Não sabia. Olha só. A gente, quando chegou no ano passado, até a gente ir pra nossa casa, a gente ficou no Residencial Feminino, uma pontinha ali do Residencial Feminino, né? E aí, passando pelos corredores, a minha esposa ouviu uma voz muito bonita no banheiro. Olha só. Tem alguém que canta bem aqui, André. Aí ela falou, ah, eu vi aquela moça ali. É uma beleza, vou ficar de olho nela. Resumindo, Feminino, a gente tem ouvidos pelo campus, viu? Cuidado aí. Ou melhor, sim, vai ser uma oportunidade também pra você cantar em algum grupo, quem sabe. Mas, assim, a gente vai caçando, né? Vai ouvindo. As pessoas vão dizer, ó, fulano canta bem. Aí, pô, vamos tentar aproveitar aqui. Lógico que a dinâmica, às vezes, não permite a gente usar todo mundo, né? Mas a gente tenta ao máximo explorar os potenciais, né? Ô, Ana, e geralmente, talvez o pessoal de casa que não teve a experiência de passar por um internato, talvez não conseguem entender. Gente, peraí, essa galera aí foi pra estudar ou pra cantar? Porque você foi pra estudar. Mas aí acaba encontrando música. O que você vê vivendo isso de perto? Um grupo, um ministério, você participa do coral também. Música ao redor, colaborando não só na faculdade, mas nos dias que você vai passar, os anos que você for passar ali e pra vida também, né? É. Então, é muito engraçado, né? Essa situação, porque eu fui pra Fá de Minas com uma cabeça totalmente mudada. Eu não pensava em seguir a área que hoje eu quero. E hoje, graças ao maestro, amém? E a Deus, obviamente, a gente já tem uma nova... A gente, no caso eu, já tem uma nova visão de profissão. Hoje eu quero fazer, né? Música também, pra talvez ser uma professora de música. Que legal. Então, assim, eu sempre tive contato com a música. Eu tive contato com a música quando eu tinha três anos de idade. Minha mãe fala que eu cantei na igreja a primeira vez. Depois disso, eu nunca mais parei de cantar. Mas nunca com tanta intensidade, sabe? Nunca com... Ó, você precisa disso aqui, essa nota aqui, isso aqui. Então, isso mudou bastante coisa. Abriu bastante portas, assim, no meu coração pra ideias e seguir minha profissão, né? Eu acho que um desafio também de internato, e você tem uma parcela de responsabilidade nisso, é causar isso na galera. O senso de missão, né? Porque não é só cantar por cantar. É um ministério que vai fazer as pessoas entenderem mais do amor de Cristo e Jesus. Exatamente. A gente diz lá que a gente forma pessoas pra ir pra igreja. Porque, assim, ela vai, passa um tempo. Quem ficar lá mais tempo somos nós, né? Os funcionários, né? Mas os alunos vão, passam e vão embora. Então, eu parto desse princípio. Não dá pra eu pensar só em mim. Como é que eu vou pensar só no meu grupo? Se as pessoas vão sair e vão levar a extensão disso, seja as músicas que são cantadas, seja a ideia de formar outros ministérios. Quanto mais gente lá na ponta tá sendo formada, melhor é pra nós. Porque quando chega aqui no internato, ela já tem essa vivência. Então, ela tá fazendo pedagogia. Quer fazer música, quer estudar música, quer trabalhar nessa área. Ela vai formar um monte de crianças já musicais. E aí, quando vier pro internato, meio caminho já tá andado, né? Boa, boa demais. Eu sei que a Fadmini, a gente tava falando, né? Ela já tem bons anos de estrada aí. Ano que vem vai completar 45 anos. 45 anos. Abençoando tantas pessoas que já passaram por aqui. Caxi Música também é abençoado. Por aqui não, por lá, né? Aí, por aqui, o Caxi Música é abençoado, porque vem os talentos musicais aqui. O grupo, por ser um grupo oficial, o Grupo Uni, vai participar dessas comemorações. Os novos projetos vão estar até tudo a ver com essa data especial. Exatamente. A gente tá gravando um DVD nosso, ali, dos grupos, com live session e tal. E a gente vai participar do Grupo Uni, do Grupo Reflexo, Mosaico, dos Corais, né? Então, a gente já tá planejando isso. E aí, vai ser lançado no próximo semestre. Fora isso, tem um outro musical especial que a gente já tá planejando para o aniversário em si. Que vai ser lançado no aniversário. Então, bom, sendo os próximos capítulos. Vamos acompanhar, então. Sigam eles nas redes sociais, que vale a pena, porque tem muita música boa por lá. Ô, Ana, vamos imaginar o seguinte agora, tá? Sem pressão, viu? Último ano, tá terminando, você vai embora. E vai embora. Tchau. Foi. O que o Grupo Uni, ele representou na sua passagem, nesses seis anos? Quatro anos? Quatro anos, de Fá de Minas. Ih, eu vou chorar. Então, o Grupo, ele é especial, assim. Eu tava pensando esses dias sobre uma música que a gente não vai cantar aqui hoje. É, Estavas Lás. Essa música é a minha avó que me ensinou. Legal. Eu era bem pequenininha, assim. E com o Grupo, a gente vai cantar ela novamente. Gente, o Grupo, ele me traz uma sensação de casa, assim, sabe? Vai ser muito difícil ir embora e me desvincular, né? Acaba virando uma família, né? Vocês passam muito tempo juntos. Sim. E assim, já tem uma nova formação, né? Normal. Mas da primeira, a gente tinha a Caísa, que hoje trabalha aqui. Legal, a Caísa cantava com vocês. Sim, sim, sim. A gente tinha a Thali Thali. Um beijo, amiga. E assim, teve um desvínculo, né? E agora a gente tá com essa nova formação. E todo mundo se dá muito bem. Então, às vezes a gente briga uns com os outros, né? Às vezes vocês perturbam. Às vezes eles perturbam o maestro. Tá tudo certo. Isso é tão incrível. Mas, enfim, é uma sensação, assim, de casa, assim. O grupo me traz uma sensação de casa. Quando eu tô muito atarifada e o André fala assim, ah, vamos fazer um ensaio, assim, do grupo. Às vezes a gente fica, pô, quero ir não, pô. André, maestro, vamos marcar pra outro dia. Mas quando a gente tá lá, é outro... Muda a chave. Sim, é outro... Era importante ter esse ensaio. É outro mundo, sabe? Era importante. Talvez era pra realmente descansar. E o grupo também tem uma função que, pra mim, é muito especial. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Mas quando é pra falar, assim, dar estudo bíblico, alguma coisa do tipo, eu não conseguia, sabe? Eu não... Desgravava, né? A música ajuda. E o grupo... A minha mãe tava comentando comigo esses dias que a música, ela transforma as pessoas, né? E o grupo faz isso com a gente. Às vezes a gente tá tão dentro da igreja e acha que tá tudo certo, tudo bem, tudo feliz. E aí, quando a gente vai cantar alguma das músicas, a gente fala, poxa vida, o meu lugar é a nova terra. Pera aí, cara. A gente precisa se preparar pra isso. A gente precisa se preparar. A gente tá muito parado no comodismo, no... Opa, tá tudo bem aqui. E esquece que a gente tem uma nova terra e que Jesus tá preparando essa nova terra pra gente. Então, a gente... Literalmente, a gente evangeliza as pessoas, mas a gente também se converte no grupo. Isso, pra mim, é o melhor, assim. Deu pra entender, então, por que que uma universidade, uma faculdade, enfim, espalhada por esse Brasil afora, além de ter estudo, além de ter aulas, também tem música? Porque essas faculdades, esses colégios, eles educam pra eternidade. Coincidentemente, a mesma missão que o Novo Tempo tem. A gente tá todo mundo junto nessa. Levando a mensagem da esperança adiante. E, André, é uma baita de uma responsabilidade que você tem. E Deus continue te abençoando. Infelizmente, o nosso bate-papo tá encerrando. Mas eu quero agradecer, de verdade, agradecer a sua presença por aqui. Porque o Grupo Uno, ele vai cantar no próximo bloco. E vai cantar sobre músicas de esperança. Eu vi que vai cantar uma música, essa música que você falou, da Nova Terra. Sim. Vai cantar de músicas de esperança. Porque tem que fazer sentido pra eles. E quando faz sentido pra eles, eu que vou assistir junto com você, a gente recebe essa mensagem com o coração mais aberto. Porque a gente entende. Uau! Se fez sentido pra eles, eu quero que faça pra mim também. Desafio. Que Deus abençoe a sua vida, viu, por isso. Amém. Amém. Obrigado, viu, pela presença. Aí agora chama a galera lá no intervalo pra voltar todo mundo aqui no palco do Caixa de Música. E você, não muda de canal não. Eu já volto. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti